Vamos falar do meu feriado favorito desse país? Vamos! Fala, galera! Tudo bom? Seja bem-vindo no vídeo do canal. Hoje o vídeo é sobre Thanksgiving, mais conhecido em português como o Dia de Ação de Graças, que está acontecendo hoje, né? Ou pelo menos no dia que esse vídeo vai ao ar aqui nos Estados Unidos. E por não ser um feriado que a gente tem no Brasil, eu achei que seria interessante trazer um vídeo aqui explicando o que que é, né? E quais as diferenças com o Natal. Porque quando você vê nos filmes, até que parece parecido, né? Mas não é não, é bem diferente. E, claro, eu vou estar falando do Thanksgiving americano. Eu sei que o Canadá tem o deles em outra data, por outro motivo, apesar de ter o mesmo nome. Então, assim, não sei nada sobre o feriado deles, estou falando só do dos Estados Unidos. Mas vamos lá. O Thanksgiving, ele é um feriado nacional. E ele acaba marcando o início das festas, né? Dessa época de festas aqui nos Estados Unidos. Apesar do comércio começar a vender árvores de Natal em outubro, né? Mas enfim. E o que que é o Thanksgiving? Ele é literalmente um dia que tem a intenção de você ser grato pelo que você tem, pela sua vida, pela sua família, pra ser grato. Hashtag gratidão? Então, em forma de feriado. Só que, pra mim, uma das diferenças é que, assim, isso é uma definição minha, tá, gente? Mas, assim, eu vejo o Natal como um feriado religioso, e eu vejo o Thanksgiving como um feriado histórico. Eu sei que o Natal é o nascimento de Jesus Cristo, e Jesus Cristo existiu. Eu sei que, de certa forma, isso é história, mas ele tem uma pegada religiosa, tanto que os judeus não comemoram, porque não é religião deles, tanto que ele é comemorado no mundo inteiro, diferente do Thanksgiving, que é literalmente ligado com a história dos colonizadores aqui, e que só é, né, comemorado aqui, porque é da história deles, entendeu? Então, assim, não tô querendo ofender nem Natal, nem Thanksgiving, nem religião nenhuma. Mas, enfim, eu espero que você tenha entendido por que que eu acho que o Natal é mais religioso, e o Thanksgiving é um feriado mais histórico. Mas, enfim, vamos contar a história do Thanksgiving. O Thanksgiving se deu origem em 1621, quando os peregrinos e os índios, eles compartilharam, tiveram uma ceia juntos pra comemorar a colheita daquele ano. E foi também uma espécie de oferta de paz dos peregrinos pros índios, e eles tiveram ali uma refeição juntas, meio que terminando o conflito que tá batendo ali entre eles. O que acaba sendo muito irônico quando você tá no futuro, né, e você sabe que, no final das contas, a galera dizimou os índios de qualquer forma. Mas, enfim, na teoria, foi uma refeição de paz. E essa ceia, né, daquele dia, é hoje conhecido como o primeiro Thanksgiving. Porém, o Thanksgiving só virou, obviamente, um feriado nacional em 1863, quase 200 anos depois, quando o Abraham Lincoln determinou isso. Diferente do Natal, que é uma data específica, dia 25 de dezembro, o Thanksgiving, ele é comemorado na quarta quinta-feira de novembro, que acaba sendo em torno de um mês antes do Natal. O Thanksgiving também é um dos poucos feriados aqui nos Estados Unidos onde ninguém trabalha, e um dos pouquíssimos que a gente emenda. Porque, geralmente, aqui, se o feriado é numa terça, você não trabalha na terça. De resto, segunda, tu trabalha, tá ligado? Mas, no caso do Thanksgiving, ninguém trabalha na quinta-feira. Claro, o comércio acaba voltando na sexta-feira, né, mercados, etc. Mas, no geral, a galera não trabalha nem quinta, nem sexta, sábado e domingo, né? E acaba sendo o que a gente chama aqui de Four Day Weekend, que é o fim de semana de quatro dias, né, nosso feriadão. E esse feriadão também é conhecido como o fim de semana da Black Friday. Sim, a gente agradece na quinta, compra na sexta, e aí sábado e domingo, e aí tem a Cyber Monday, né, que a gente compra mais um pouco. Ah, Verneca, mas como que é o feriado? Como que vocês passam o dia? Basicamente, é um Natal sem presente. Tradicionalmente, o que se tem é o jantar do Thanksgiving, porém, tem gente que se reúne o dia inteiro, então acaba sendo um feriado onde você come muito e assiste TV. Geralmente tem algum jogo de futebol americano passando, enfim. Sabe aqueles episódios do Friends, do Thanksgiving, que eles estão assistindo futebol, que não querem ajudar na cozinha? Então, basicamente. E comentando a diferença entre a comida do Thanksgiving e a comida do Natal, é, assim, eu achei a teoria do que seria a comida de cada feriado, mas na prática, cara, tipo, a minha família a gente come quase a mesma coisa nos dois feriados, e aí isso vai variar de religião, vai variar de dieta da família, enfim, isso varia muito. Mas, em teoria, o Thanksgiving teria o peru de Natal, a torta de abóbora, a pecan pie, um casserole de creme, feijão verde, que eu não gosto, e milho, aqui eles listaram milho, mas geralmente eles fazem alguma coisa de milho. E aí, no Natal, de acordo com o site que eu peguei, seria mais um assado, um Christmas pudding, que eu não sei o que que é. A palavra pudding aqui é muito vaga, não é pudim que nem no Brasil. É Christmas cake e eggnogs. Eggnogs é uma bebida, que eu acho que tem ovo. Cara, eu provei uma vez, eu não gostei. Então, essas seriam aí as comidas dos dois feriados. Uma grande diferença entre os dois feriados é o clima, né? Porque o Thanksgiving, ele é no fall, no outono, então é um clima mais ameno. Ele é friozinho, mas é um friozinho gostoso, na minha opinião. E o Natal é no dia 25, que é o início do inverno. Então, assim, dependendo do estado que você está, pode ter muita neve, pode estar muito frio. Claro, se você estiver na Califórnia e na Flórida, é sossegado os dois feriados. Mas, assim, na parte dos Estados Unidos que tem muita alteração de clima, o Natal vai ter um climazinho mais frio. Mas, essas são as diferenças que eu consegui pensar entre os dois feriados. Eu, particularmente, amo o Thanksgiving e eu não sei nem explicar o porquê. Eu, particularmente, não sou muito fã de Natal no Brasil. Eu não era uma época que me agradava. Eu ainda não gosto muito da época do Natal no geral. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre isso, deixa aqui nos comentários. Mas, como aqui eles comercializam muito Natal na questão de decoração, e eu amo decoração, e eu acabo ficando empolgada pela decoração e não pelo feriado em si. Não me julguem. Mas, claro, que essa exploração comercial tem muito a ver pelo fato também do Natal não só ser internacional, né? Como também as pessoas trocam presentes, né? Então, as pessoas gastam dinheiro para o Natal. E o Thanksgiving, não. O Thanksgiving, a gente se junta, come e vai cada um para a sua casa. E, claro, o Thanksgiving é algo muito local, né? Mas, mesmo aqui nos Estados Unidos, o Thanksgiving não é tão explorado comercialmente como o Natal. Então, eu acredito que seja muito para essa questão dos presentes mesmo. Mas, posso estar errada. Se você souber, oficialmente, o porquê, deixa aqui nos comentários. Mas, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos. E vai lá para o Instagram e me seguir, porque eu também estou sempre por lá. É isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!